Aí eu comecei, comecei uma construtora com 50 mil reais que eu peguei da rescisão, vendi meu equity ali da participação por uma negociação bem mais ou menos e falei, ok, eu tô infeliz aqui, não é o que eu quero fazer, eu vou arriscar de novo. E aí a OCA nasceu, bom, então a gente precisa criar um produto, como é que a gente produtiza essa arquitetura e engenharia? Eu brinco, tem que ser tão fácil quando eu vou no shopping e compro uma camiseta, tem que ser fácil comprar um produto de engenharia e arquitetura. Como é que a gente faz isso? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que o Lucro Certo é o ponto de encontro daqueles empreendedores que querem conhecer a vida como ela é. E aqui a gente sempre fala de desafios que o empreendedor encontra, sempre trago pessoas aqui que vêm dispostas, de uma certa forma, a compartilhar as suas histórias e as histórias dos seus empreendimentos, né? Trazendo a realidade do empreendedor, o dia a dia. E esse cara que eu vou trazer aqui, ele veio de longe, pegou trânsito pra caramba pra chegar aqui pra compartilhar a história dele com a gente. Tiago, seja muito bem-vindo, cara. Prazer em te receber no nosso podcast. Obrigado, Sôr Ivan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vim de longe, vim do Morumbi. Do Morumbi aqui é uma viagem. Geograficamente não é tão longe, mas você vai em consideração o trânsito. Em Cidadano de São Paulo, né? 45 minutos. É, não é fácil. Tiago, quem é o Tiago? Conta pra nossa audiência. Bom, Tiago, comecei, me formei em arquitetura, me formei em arquitetura e urbanismo. E é curioso, eu pouco exerci essa profissão de, de fato, executar um projeto, projetar. É uma área que me atraía desde o início pela questão estética, pela questão de, de fato, executar um projeto e ter essa preocupação estética. Mas pouco, de fato, projetei. Fui caminhando logo no início da carreira pra engenharia, pra construção. Desde as empresas que eu comecei a trabalhar como estagiário, fui nessa linha de engenharia, de construção. É óbvio que fazendo um híbrido entre arquitetura e engenharia ali. E aí, desde muito cedo, eu fui percebendo a dinâmica desse ecossistema de construção civil e arquitetura, que é um ecossistema muito ultrapassado, né? Do ponto de vista de tecnologia, de ferramentas, de inovação. E isso, logo cedo, foi me despertando um interesse e uma motivação de buscar, de fato, como que eu consigo causar algo relevante, como que eu consigo inovar, como que eu consigo trazer, de fato, algo diferente do status quo que acontece hoje no segmento pra essa vertical que é tão ultrapassada como a construção. Se a gente for comparar a construção civil brasileira a outros países, é completamente ultrapassado, né? Completamente ultrapassado. Em termos de tempo, principalmente a velocidade de construção, né? Sem dúvida. Por mais que a gente pegue como referência Japão, Estados Unidos, Canadá, que já são países muito mais avançados. Estamos muito distantes. Estamos distantes, mas ainda assim, esses países que estão ali na linha de frente, quando a gente olha como um segmento, como um todo, é um segmento ultrapassado. Eu costumo dizer muito, quando a gente pega um médico, pega um médico de 40 anos atrás e coloca ele hoje num centro cirúrgico, ele não opera. Não opera. As ferramentas são outras. Ou o cara se atualizou, ele está fora do mercado. Exatamente. Agora, pega um engenheiro de 40 anos atrás e coloca ele num canteiro de obra hoje, ele executa uma obra. É curioso. O canteiro é o mesmo, as ferramentas são as mesmas. Ou seja, em resumo, é um segmento muito ultrapassado. Pouca coisa mudou, né? Pouca coisa mudou. Isso sempre me despertou essa ânsia de, de fato, como a gente pode causar uma diferença nesse ecossistema. E foi aí que você viu uma oportunidade, né? É aí que sai o Tiago e entra o empreendedor Tiago ali. Exatamente. Conta essa passagem para nós. É aí que o empreendedor, ele tem, né? Ele tem, por essência, eu acredito, essa insatisfação, né? Esse perfil de estar insatisfeito ali com o que está acontecendo. E aí que entra, né? Eu comecei lá no comecinho por volta de... Acabei a faculdade, fiz arquitetura no Mackenzie, acabei a faculdade, eu já quis arriscar ali sem conhecimento técnico, sem bagagem ali, uma bagagem muito mínima do que é uma arquitetura, mas sem bagagem nenhuma do que é empreender, do que é tocar o negócio. Que é o mercado, né? Como um todo. O que é o mercado como um todo e fui arriscar. E fui arriscar e montei uma pequena empreiteira lá na época. E deu certo durante um período, né? Claro que teve um início, um começo, um meio e um fim. Deu certo durante um período. Eu adquiri uma bagagem, mas é lógico que eu não tinha um conhecimento, uma vivência para poder perpetuar o negócio. Então, dado um certo período, eu voltei para o mercado e fui, de fato, entender ali, trabalhando em algumas empresas, entender o que era na prática, né? Esse primeiro empreendimento não deu certo. Ele deu certo durante o período que ele aconteceu, né? Imagina que eu comecei uma mini construtora, uma pequena construtora, e a gente tocou algumas obras, fez alguns projetos, mas chegou um momento que eu parei, coloquei a bola no chão e pensei, putz, não tenho conhecimento nenhum, com 18 anos, recém-formado, para querer tocar o negócio e que seja, de fato, sustentável. Mas eu tenho certeza que te deixou um aprendizado sensacional. Sem dúvida. Que foi fundamental para o próximo, né? Exatamente, exatamente. Foi um tiro que a gente resolveu dar naquele momento e que, é o que você falou, gerou um aprendizado, assim, que é muito maior, muito maior não, mas talvez tão importante quanto o aprendizado que eu tive depois trabalhando em algumas empresas. Assim, é uma bifurcação ali, mas que vai em paralelo acontecendo o conhecimento técnico e o conhecimento corporativo que eu fui adquirindo em algumas empresas que eu passei e o conhecimento de ir na raça aí, ali, vendo como é que era o dia a dia, que eu falei, bom, não é tão simples como a gente acha que é. E essas duas coisas, depois, ali na frente, se unindo, gerou essa bagagem um pouquinho maior para poder, de fato... E você ficou quanto tempo nessa primeira empreitada, vamos dizer assim? É, lá com 18 anos, talvez de 18 a 20 anos, um pouquinho antes ali, 18 a 19, alguma coisa, um ano e meio, eu toquei esse negócio. Cara, você pagou para fazer uma bela de uma especialização. Exatamente. Eu paguei e recebi, né? Você empreendeu, pagou e recebeu, empreendeu para fazer uma bela de uma especialização. Exatamente. E aí, depois dali, eu comecei, bom, sentir como que era, de fato, começar a empreender e a gente fez algumas obras, entregou com sucesso, algumas nem tanto. E aí, eu resolvi, bom, tem muito conhecimento ainda que falta para eu começar, de fato, a montar meu negócio. Deixa eu empreender, como o povo costuma dizer, deixa eu empreender no CNPJ de outro, deixa eu sentir como é que é. É o intraempreendedor, né? Exato. Deixa eu sentir como é que é para, de fato, vivenciar e ver as variáveis todas para ir daqui a alguns anos, quem sabe, eu começar a empreender de novo. E aí, eu fui para algumas construtoras, fui trabalhar em algumas grandes construtoras, comecei como engenheiro e como arquiteto, barra engenheiro, né? Porque quando você fala do segmento de construção, por mais que seja arquiteto, você entra como engenheiro de obra, né? É o nome que se dá ali para aquele cargo. Por mais que seja arquiteto, entra como engenheiro de obra? Essa eu não sabia. É curioso, sim, porque você entra como arquiteto, você assina como arquiteto, mas a nomenclatura simbólica do cargo é engenheiro de obra. O cargo é engenheiro de obra. Não se fala arquiteto de obra, é difícil, assim, né? Numa construtor, arquiteto de obra, não é engenheiro de obra, mas é claro que você se apresenta formalmente como arquiteto. E aí, eu comecei como engenheiro de obra, barra arquiteto de obra, né? E fui do zero, começando de novo, embora eu tinha tido uma pequena experiência no meu negócio, fui do zero ali começando e sentindo desde o começo como era ficar full time em uma única obra e começar ali e sentir a dinâmica para, de fato, aí depois engenheiro de obra, coordenador de obra, gerente de obra, diretor de obra. Então, fui fazendo essa escadinha corporativa para entender. A hora que eu senti ali o contexto como um todo e me senti preparado, falei, beleza, agora eu estou pronto, acho que para voltar aquilo que eu arrisquei no começo. É legal porque quando você conta a tua trajetória, ela não é comum. Porque normalmente o cara vai para o mercado, faz essa carreira e depois ele empreende. Ou ele empreende direto e fica. Normalmente, você tem esses dois caminhos. Você empreendeu, saiu do empreender. Isso naturalmente, acredito eu, que deve ter feito com que você desse muito mais valor aonde você estava também. Porque aí você tem um olhar diferente, você já teve o olhar de dono e agora você vem para um outro olhar. Aí você constrói a tua carreira e fala, agora eu estou pronto para empreender. Quer dizer, já tem uma experiência de empreender dois anos, tem essa experiência corporativa e agora eu vou empreender. Como é que foi essa decisão para transitar novamente? Porque aí você dá um passo para voltar para a tua origem, vamos dizer assim. Exato. E é curioso, porque se eu parar agora e olhar para trás, a gente percebe que os pontinhos vão se conectando, mas é quando a gente para e olha para trás. Inevitável. Mas lá no começo, quando o primeiro passo que eu decidi dar e empreender não foi planejado, não foi algo que eu pensei, bom, deixa eu começar agora a tocar o meu negócio para adquirir uma experiência, depois eu volto para o mercado e durante um período eu aprendo ali e volto. Não, foi alguma coisa, foi algo no impulso que eu tinha, sempre tive esse ímpeto, foi no impulso e que agora olhando para trás e ligando os pontinhos a gente percebe o quão bom foi. Que é o que a maioria dos empreendedores fazem, né, Thiago? É, você tem esse start, esse gatilho por essa ânsia de querer fazer, construir algo e aí você vai conectando as coisas e vai... Então, eu comecei, percebi que não era o momento, voltei a trabalhar nesse mundo corporativo e aí sim, quando eu voltei para esse mundo corporativo eu já voltei com esse pensamento de deixa eu absorver, deixa eu aprender o que eu preciso aprender para de fato daqui a um período que eu não sei qual é esse momento eu voltar a empreender nesse ecossistema que eu gosto, mas eu preciso criar bagagem, eu preciso criar track record para poder voltar. E aí, desde esse momento, eu acho que esse é um insight interessante, eu parei ali, quando eu voltei, eu parei, eu falei, deixa eu criar um planejamento de longo prazo do que eu imagino de como eu quero construir essa jornada para daqui a um certo momento eu voltar. Então, eu parei ali, fiz um planejamento, algo que eu não tinha feito até então. Então, eu criei esse planejamento e fui a cada oportunidade que eu tinha nas empresas que eu fui passando, bom, aqui eu estou na área comercial, deixa eu entender um pouquinho desse contexto comercial porque eu sei que vai na frente eu vou usar. Como empreendedor, você vai precisar do olhar de todas as áreas. Exatamente, aí eu fui sugando e fui absorvendo tudo que eu podia e fui tentando fazer esse job rotation ali entre as áreas para comercial, orçamento, suprimentos, engenharia, segurança do trabalho. Então, fui tentando passar por essas, por esses departamentos, por essas caixas todas para poder ir absorvendo e sempre com uma cabeça muito aberta, deixa eu ver o que eu consigo absorver porque eu vou utilizar lá na frente. Cara, é interessante você falar isso porque quando a gente observa esse teu depoimento, essa tua fala de carreira, fica claro uma característica tua assim de ser um cara ensinável, é um cara ensinável disposto a aprender porque o que eu observo? Pessoas que passam por uma situação como essa que você passou de empreender, depois entender que não tinha, não era o momento, não é que não tinha, que não era o momento ali de empreender ainda por conta de bagagem e ir para o mercado. Eu observo que às vezes tem muito ego do indivíduo aí de não querer dar esse, é como se estivesse dando um passo para trás. Como é que você, você mostra que soube lidar muito bem com isso e mostra ser um cara ensinável, mas como é que foi? Tem algum momento que passava isso pela cabeça? Cara, eu estou dando um passo para trás, o que vão pensar de mim? Como é que é isso? Como é que é lidar com isso? Porque isso é um monstro interno muitas vezes. Sem dúvida, e eu acho que continua sendo e sempre vai ser. Sim, sim. Você conseguir ter essa visão hiper realista do cenário, das coisas que estão acontecendo e ter essa humildade intelectual de saber o momento que você está e quais as decisões que você tem que tomar olhando sempre no longo prazo, eu acho que é uma visão super importante para o empreendedor. E é óbvio que isso foi muito complexo, porque você imagina, eu comecei e óbvio que muito novo, deixa eu ver se vai dar certo, não era uma coisa que eu tinha, não, eu tenho um planejamento, eu sei que isso vai acontecer e foi uma frustração muito grande. Não, eu tentei. E quando você percebe que você precisa adquirir mais conhecimento e colocar essa bola no chão e pivotar o caminho que você está tentando tomar, precisa fazer uma análise muito realista, colocar essa bola no chão e entender o contexto. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, o sermão tem essa dificuldade de parar e fazer uma análise muito crítica do que você, do contexto, do cenário que você está vivendo para você saber muito claramente para onde você tem que ir. Então, eu lembro até quando eu fui parar essa minha empresa na época e ir para uma empresa do mercado, eu era uma empresa muito grande, uma empresa que eu sempre admirei e eu fui conversar, a minha entrevista foi com o CEO dessa empresa. Eu fui lá bater um papo com ele e eu falei, olha, eu estou saindo da minha empresa, eu tenho uma certa experiência, embora seja novo, eu tenho uma certa experiência, mas eu estou dando um puta de um passo para trás para poder pegar esse impulso e poder construir algo aqui dentro. Então, eu estou saindo de um cargo ali de diretor da minha empresa e estou indo para um cargo de engenheiro de obra, que é um cargo bacana, mas que comparado ao que eu estava versus ao que eu estou indo, é um passo para trás para a minha carreira, mas que eu estou olhando no longo prazo. Então, sem dúvida, eu tive um momento ali de inflexão que eu tive que parar e entender o que estava acontecendo para poder tomar essa decisão com coerência, com segurança, mas é uma análise sempre difícil. Eu acredito que não é, de fato, uma das decisões mais fáceis de tomar, mas por mais que você, na época, fosse novo, tivesse pouca idade, demonstra maturidade na tomada de decisão. Quem que mais te apoiou nessa tomada de decisão? Porque normalmente a gente sempre tem aquele que apoia e tem aquele que não apoia também. Sempre tem esses dois lados da moeda. Quem que mais te apoiou ali que de repente foi decisivo para te ajudar nessa transição? Sim. E até pegando um gancho nisso que você comentou, eu acho que quanto mais novo a gente é, mais fácil é da gente pivotar e tomar decisões mais difíceis. Quanto mais vai passando o tempo, a gente vai olhando para trás e falando, putz, acho que não só olhando para trás, mas olhando para frente e vendo o quanto tempo falta ainda. Quanto tempo a gente tem para poder construir algo. O espaço que eu tenho de erro. A margem de segurança é menor. A margem de segurança é menor. Então, quando a gente está novo é mais fácil. A gente tomar a decisão de, putz, beleza, fui precipitado, tomei um caminho errado, deixo agora eu mudar. É muito mais fácil. Mas, respondendo bem objetivamente, eu sempre tive o apoio, óbvio, da família. Meus pais são separados, minha mãe e meu pai. Eu sempre morei com a minha mãe, hoje eu moro sozinho, mas naquela época morava com a minha mãe. Minha mãe sempre deu um apoio, mas sempre foi uma característica de uma mãe muito preocupada. Putz, qualquer coisa muito inovadora, muito diferente, muito agressiva, pera, não é por aí. Minha família... Mais cautelosa. Mais cautelosa. Isso é característica da geração, eu vejo isso na minha mãe também. Mais cautela, mais... principalmente em algo relacionado à carreira. Exato. Se a gente olhar a geração dos nossos pais, só a gente parar para pensar que antigamente ter 10, 15 anos de empresa era motivo de status. Estou há 15 anos numa empresa, 20 anos numa empresa, hoje não é mais, muito pelo contrário. Então, acho que é muito uma questão de geração. Não me espanta ela ter essa visão. E quando a gente pensa, minha família não é uma família de empreendedores, é uma família que sempre trabalhou na área como colaborador. Mais um motivo. Mais um motivo para quando vê um filho... Eu sou o primo dos primos, ali o primo mais velho. Então, quando você vê um filho tentando empreender, é algo que foge um pouquinho do padrão da família. Então, isso não é... Isso sempre assusta. Então, é curioso, como às vezes das pessoas mais próximas que a gente tem, por um senso de preocupação, de cuidado, se você não tiver um filtro, um olhar muito claro do que está acontecendo, você acaba se retraindo. Então, era uma mãe que sempre me apoiou muito, mas que sempre com aquele cuidado, não é por aí, calma, olha com mais calma, vai para esse caminho que é o caminho mais tradicional. Uma geração nada disruptiva. Nada disruptiva. Em muitas coisas. Principalmente do ponto de vista de carreira. Principalmente do ponto de vista de carreira. Aí você observando todo esse mercado da construção civil, tendo essa experiência, resolveu empreender e resolver problemas desse mercado. Aí chega no teu negócio de hoje, não é isso? Exatamente. Bom, eu passei por algumas empresas e aí nessa última empresa que eu estava, eu pensei, bom, acho que eu me sinto preparado, eu saí de uma vaga de diretor operacional da área, fui cuidar da área operacional da empresa no Rio de Janeiro. Então, eu morei cinco anos no Rio, só aqui de São Paulo, recebi o convite para cuidar da unidade da BU do Rio de Janeiro dessa empresa, fui para o Rio. Cara, é um puta desafio, não conhecia nada lá, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, fui com a cara e com a coragem e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei um tempo lá e me senti preparado, falei, bom, acho que eu já estou preparado para de fato voltar a dar esse passo que eu dei lá atrás. Acho que eu tenho agora o know-how, tenho um conhecimento para poder arriscar de novo, deixa eu arriscar. E aí fui, saí como funcionário, como colaborador de uma empresa e fui como sócio de uma construtora, de uma construtora barra arquitetura ali, de uma empresa de arquitetura barra execução para iniciar a operação no Rio de Janeiro. Mas aí eu saí de um funcionário, diretor, para um sócio. Foi o primeiro passo que eu voltei ali, não era ainda um negócio 100% meu, era uma empresa que já existia, mas eu vi a oportunidade de fazer uma transição híbrida ali, não é exatamente o meu negócio, mas é um negócio que já existe, tem uma estrutura e eu vou como sócio, acho que é o momento de eu... Então foi um passo que eu planejei, desenhei e fui. Fui por um período, fiquei um ano e pouquinho, mas não era ainda... Eu não me sentia na autonomia, na responsabilidade, na autonomia de poder dar os passos e construir o caminho que eu queria construir. Então fiquei ali por um ano e pouco. Não brilhou o olho ainda. É, não brilhou o olho e estava com aquela sempre insatisfação de, putz, dá para dar um passo a mais, dá para fazer alguma coisa diferente e eu acho que não é aqui ainda que eu vou construir isso, deixa eu dar mais um passo e arriscar e montar um negócio. Aí eu comecei, comecei uma construtora com 50 mil reais que eu peguei da rescisão, vendi meu equity ali da participação por uma negociação bem mais ou menos e falei, ok, eu estou infeliz aqui, não é o que eu quero fazer, eu vou arriscar de novo. É legal falar isso porque assim, 50 mil reais, óbvio que é dinheiro, mas dependendo do negócio, 50 mil reais não é dinheiro. Não é nada. E para uma construtora, 50 mil reais não é dinheiro, imagino eu. Não é dinheiro. E aí de novo, acho que mais um insight bacana. Qual que é a diferença que eu percebi desse momento para o momento do Thiago lá, de 18 anos? Basicamente, eu tinha um conhecimento que lá atrás eu não tinha, porque o cenário financeiro era o mesmo, eu estou saindo do negócio que eu era sócio, diretor, com 50 mil reais, a diferença era o conhecimento e a bagagem que eu poderia fazer diferente e não cometer os erros que eu cometi lá com 18 anos. Eu falei, bom, beleza, deixa eu arriscar, mas foi mais um passo que eu não tinha segurança de nada. Foi mais um risco que a gente estava correndo ali. e 50 mil reais. Na época eu morava no Rio de Janeiro, na Barra, só meu aluguel era um aluguel de 5 mil reais, ou seja, eu tinha só de aluguel 10 meses de garantia. 6 meses sem fazer nada você perde esse dinheiro. Exatamente. Ou até menos, dependendo. Alimentação e transporte, etc., até menos. E fui. Comecei a construtora e aí é muito curioso, porque os 50 mil virou 45, viraram 40 e 35 e o negócio tentando engrenar e não é que a gente saiu com uma estrutura já desenhada e com uma empresa já com um espaço físico pronto. Não. Foi do zero, do zero, do zero. E aí a gente começou e aí um parceiro nosso emprestou uma sala comercial pequenininha, a gente montou o escritório lá e aí foi prospectar cliente, foi atrás de cliente e foi na raça, assim, na raça de bater na porta e era o Tiago da tal empresa, lembra de mim? Tem alguma coisa acontecendo? Do zero, do zero. E aí foi curioso, porque esse capital quase acabando ali, 35, 30, 20, eu falei, bom, deixa eu começar. Contagem regressiva, né, Tiago? Exatamente. Deixa eu começar a entender o que eu vou fazer, eu vou voltar para São Paulo, eu vou, putz, olha o passo, olha o retrocesso que eu vou dar, eu vou voltar para a casa da minha mãe em São Paulo, o que eu vou fazer? E aí, por, obviamente, um pouco de sorte, um pouco de competência, um pouco, ali a gente fechou uma primeira obra. fechou uma obra em Angra, de uma residência, uma obra de valor baixo, mas que deu um fôlego um pouquinho maior e aí é muito louco como as coisas vão, se você se coloca em movimento, você acorda cedo, vai dormir tarde, está trabalhando, está fazendo as coisas, você se põe em movimento. Eu sempre digo, Tiago, que eu acredito muito na força do trabalho, cara. Exato. Eu acredito na força do trabalho, não em sorte, é a força do trabalho. Você se coloca em movimento, você usou um termo que eu adoro, você se coloca em movimento, cara, as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. Você focou, expande e o resultado vai surgir. E vai surgir no tempo certo, cara, no tempo certo. E aí surgiu a obra, começa... E aí surgiu a obra, essa primeira obra. E é o que você comentou, a gente se põe em movimento, mas é muito difícil aquela fronteira de você entender qual é o momento de parar, eu estou arriscando demais, ou qual é o momento, deixa eu ir mais um pouquinho, essa fronteira de entender esse momento é muito complexa. Essa dúvida, ela bate, é normal, ela faz parte do processo. Bate, bate e acompanha todo o tempo, até hoje. Até hoje, exatamente. Até hoje, não é mais se parar ou não, mas são outras dúvidas. Eu acho que essa dúvida, a gente pode dar um outro nome para ela, chama-se responsabilidade. Eu acho que tem a ver com responsabilidade, a gente ter a dúvida, ter a cautela e saber, e tateando ali para... Aliás, afinal de contas, não é mais menino, né? Então, já tem uma... Eu digo que tem coisas que o cabelo branco ou a falta dele traz, né? E aí, a gente começa a tomar decisões com mais maturidade, sempre com receio. Normal, isso faz parte do jogo, né? O medo, o receio, o calcular direito para não errar, ou se errar, errar menos, mitigar o risco. Eu acho que tudo isso faz parte. Tem risco, tem medo, tem anseio, tem receio, tem tudo isso no meio do caminho, acho que faz parte do jogo. Faz parte, faz parte. Faz parte do jogo, faz parte do processo e esse medo, ele vai te segurando ali para você não tomar algumas decisões muito precipitadas, Como a gente começou a falar, o empreendedor, ele tem muita ânsia de querer tentar, de arriscar, de ser agressivo e ter essa coragem e o medo é importante porque ele vai te norteando ali e dizendo, vai para cá e vai te colocando no eixo. Vai te guiando de maneira correta, né? Exatamente. E aí, enfim, aí voltando, fechamos a primeira obra, e aí o negócio foi engrenando e foi indo e foi tomando corpo. E óbvio que passado seis meses, um ano, por mais que a gente estava mais estabilizado e mais estruturado, ainda, até hoje, essas inconsistências, elas vêm, os desafios vêm, a gente tem que ter essa serenidade de entender o contexto, fazer uma análise realista e tomar as decisões, e óbvio baseada em dados, mas tomar as decisões corretas que a gente tem que tomar. Então, foi ali, foi ali que tudo começou. Então, começou a BR, que é a construtora, e aí, muito curioso, porque a gente tem hoje um grupo, chama Grupo 2B, que é um grupo que, ele tem algumas empresas, onde as duas principais são a Alt e a OCA, que são empresas do segmento de construção, tem mais algumas menores, mas que é um ecossistema que a gente entende que ele faz muito sentido, ele se retroalimenta. Então, hoje, a gente tem esse grupo, tem as empresas que fazem parte desse grupo, e é um ecossistema no segmento de construção e que a gente vem tentando inovar. Acho que esse é o grande pilar que norteia essas empresas. Quando a gente fala dessas duas empresas, a Alt e a OCA, qual que é o principal negócio delas? Embora seja o ecossistema da construção civil, mas você mostra a característica do empreendedor serial. O cara monta o negócio, vê outras necessidades por conta daquele negócio e ele vai empreendendo em coisas que, de uma certa forma, acabam se interligando. Se não é fornecedor, é cliente do seu próprio negócio. Qual é a função e qual é o negócio dessas duas empresas? Exato. Eu acho que o core desses negócios todos é a construção, a arquitetura e engenharia. E aí a gente foi percebendo oportunidades. Bom, é um segmento ultrapassado, precisa de inovação. Então a Alt, ela hoje entra absorvendo essa necessidade, é uma construtora tradicional, a gente faz obra residencial, corporativa, varejo, mas é uma construtora tradicional com os diferenciais de mercado que a gente acredita que pode gerar esse diferencial competitivo, mas é uma construtora tradicional. E aí, a Alt foi a primeira empresa que nasceu, que era a BR na época, fizemos um rebranding, virou Alt, de out of box, fora da caixa e tal, mas foi a primeira que nasceu. E aí, em paralelo a isso, a gente foi enxergando algumas oportunidades. A OCA nasceu, bom, o que é a OCA? Assim, de uma forma bem resumida, a OCA é uma, conhecendo esse cenário de construção, o que a gente percebeu? Bom, o cliente precisa, de uma forma muito fácil, conseguir comprar um produto nesse ecossistema. Quando você quer fazer uma reforma, você precisa ir no arquiteto, depois você vai no engenheiro, depois vai no home center, compra o material, são vários players envolvidos ali. E quem não é da área, às vezes, não sabe o que é de quem, quem joga o jogo. Exato. Minha mãe, esses dias, e olha que ela, casa de ferreiro, espeto de pau, ela queria reformar o banheiro dela e ela me perguntou, o que eu procuro? Eu vou pedir uma indicação para o síndico, quem que eu procuro? É o pedreiro? É o arquiteto? O cliente não sabe nem por onde começar. Não sabe, é um segmento confuso. E aí, a OCA nasceu, bom, então a gente precisa criar um produto. Como é que a gente produtiza essa arquitetura e engenharia? Eu brinco, tem que ser tão fácil quando eu vou no shopping e compro uma camiseta, tem que ser fácil comprar um produto de engenharia e arquitetura. Como é que a gente faz isso? Ou pelo menos deveria. Deveria ser. Como é que a gente faz isso? Aí a OCA nasceu, a OCA criou uma nova linha de produto e esse produto é um ambiente. Então você entra na plataforma, na plataforma da OCA e compra um ambiente. Se for um ambiente residencial, um banheiro, uma sala, uma cozinha, um home office ou um ambiente corporativo, uma sala de reunião, uma recepção. Então entra na plataforma, compra esse ambiente numa jornada de até 6 minutos. Você sabe o projeto, o preço, o prazo, o que você está comprando. Comprou e aí de 15... E custo também, imagina. Custo, tudo. E aí de 15 a 25 dias a gente entrega esse produto. Ou seja, a gente vai naquele ambiente e reforma, transforma aquele ambiente. Então a OCA nasceu dessa dor que a gente enxergou. Bom, preciso criar um produto, esse produto tem que... Como é que eu criei esse produto? Esse produto é um ambiente. Cara, e isso tudo através de aplicativo? É muito legal. É aplicativo. E você atende o Brasil inteiro? Hoje, grande São Paulo, mas a gente está num processo de expansão bem agressivo e que em breve a gente vai estar Rio, Sul e as principais... Aí, por exemplo, eu escolho o meu ambiente, banheiro. eu vou colocando os itens, eu vou colocando a peça ou já ele vai me dando sugestões? É um ambiente pronto. Você está na sua casa, você está com a sua esposa... Por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, uma coisa é você decorar a sua casa, outra coisa é um decorador, um arquiteto... É diferente, cara. É diferente. Vocês possuem um olhar para as coisas que... Vocês colocam um caminhão onde a gente ia colocar um fusquinha. É um negócio assim, surreal. Então, esse olhar profissional acaba fazendo uma diferença muito grande. Eu, várias vezes que eu contratei arquiteto para me ajudar em projetos, cara, o cara faz coisa totalmente diferente do que eu faria e fica muito melhor, obviamente, o olhar do profissional. Mas ali, no aplicativo, ele vai dando sugestões como é que é isso. A galera deve estar curiosa para saber disso. Exato. O que a gente percebeu? E aí, voltando lá para a jornada do empreendedor. Desde muito cedo, eu conheço, a gente conhece ali o que o cliente... Quais são as dores daquele cliente. A maior dificuldade do cara. O que esse cliente quer? Ele quer personalizar? Ele não quer? Ele quer ter uma jornada de pagamento mais fácil? Não? Então, a gente conhece na veia o que esse cliente tem como dor ali. Então, a gente entendeu que... Bom, o cliente quer reformar um banheiro. Mais do que personalizar, ele quer poder enxergar um cardápio de produtos que atendam àquela expectativa. Então, hoje, qual que é uma primeira pergunta que esse cliente... Um primeiro filtro que esse cliente passa na plataforma? Quanto que eu quero gastar? Então, eu entendo que o cliente que quer reformar, ele tem muito claro qual que é o budget dele, qual o target dele. Importantíssimo isso. É o primeiro filtro. Eu tenho mil reais, eu tenho 15 mil ou eu tenho 80 mil reais. Então, ele vai escolher um produto... Ele vai escolher uma categoria de produtos. Esse produto é um produto low cost, premium ou signature, produto assinatura. Então, ele escolheu a categoria financeira daquele produto. Depois, ele vai para um segundo e último filtro que é a estética, a arquitetura. Eu quero um banheiro minimalista, eu quero um banheiro retrô ou eu quero um banheiro moderno. Então, passados esses dois filtros, ele enxerga uma variedade de produtos dentro dessa categoria. Então, você tem 15 opções de banheiro... Basicamente, cabe no bolso e cabe no gosto, né? Exatamente. Então, o cliente, ele enxerga ali a variedade de produtos dentro daquela categoria e ele compra. Eu quero um banheiro minimalista, low cost, pum, gostei da opção 3. E ali, ele pode personalizar alguns detalhes. Porque o cliente, ele tem essa necessidade, essa vontade de poder personalizar e dar aquela identidade dele para aquele produto. mas se a gente personalizar demais, eu não tenho escala. Então, eu preciso criar uma... Você tem que encontrar um meio termo que seja razoável para os dois lados. Exatamente. Viabilizando o negócio e atendendo o cliente. Exatamente. Então, o resumo da OCA é isso. A OCA oferece esse produto e como grande objetivo de democratizar para a grande parte da população essa arquitetura e engenharia que hoje é algo complexo. Então, aí nasceu a OCA. Cara, extremamente curioso. Muito legal. É extremamente curioso. Não tem... E o mais bacana é que a gente procurou muito quando estava criando esse negócio. Pesquisou o benchmark lá fora e não é possível. E não tem. E não tem. Não tem. Até o público. Se tiver alguma coisa, comenta, porque é muito curioso. Não tem. É muito louco. Se tiver, comenta aqui embaixo do vídeo. Você que está nos assistindo no YouTube e todos os contatos do Tiago nós vamos deixar aqui embaixo para você acessar o aplicativo. E me fala uma coisa. Você não achou isso em nenhum lugar, mas eu imagino também que o teu trabalho de atualização, de novas tendências, novas coisas no aplicativo deve dar um... É constante. É constante isso. É constante. A gente está o tempo inteiro... A empresa é nova. A OCA, se a gente pegar a Alt, a Alt tem dois anos e alguma coisa, quase três. A OCA lançou em agosto do ano passado. Então, é super nova. Super recente. Super recente. Mas a gente vem sempre desenvolvendo e subindo novos produtos que, na prática, são novos ambientes. Então, a gente percebeu que o Anso está em hype e é o tipo de arquitetura XPTO. A gente vai fazer um ambiente com aquele formato e sobe na plataforma. Então, a gente está o tempo inteiro tentando oxigenar esses produtos. Quem está nos ouvindo, que quiser, por exemplo, fazer o escritório lá, consegue também? Com sua residência. Consegue, consegue. O que a gente pensou? Eu preciso ter um produto que atenda o consumidor B2C, o consumidor residencial. Mas eu tenho empresas também, o B2B, clientes que querem reformar, por exemplo, o seu escritório e não vai fazer a reforma do espaço como um todo, mas quer colocar uma sala de reunião nova. Ele quer mudar a cara da recepção. Ele quer fazer um banheiro ali numa clínica de dentista para os clientes dele. Então, ele pode entrar também. Ele tem a opção corporativa, que é a linha corporativa, e tem a opção residencial. É muito legal. E aí, só para a gente fechar o assunto, tem mais uma vertente que a gente está indo, o que a gente enxergou como possibilidade também, que é bacana. E aí, sempre com esse olhar muito aberto, o que eu posso enxergar como janela de oportunidade o tempo inteiro? O que a gente enxergou? Bom, tem o produto residencial, tem o produto corporativo. O que esse mercado de casa e construção precisa, além de tudo isso? Se você olha, não sei se você conhece, Suriv, algum marketplace focado em casa e construção. Por exemplo, se você quiser comprar uma TV para a sua casa, aonde você vai comprar? Sim, tem vários. Você tem lojas virtuais, e-commerce, você vai na loja da Fast, você vai na loja... Agora, um grande marketing... Os próprios marketplaces mesmo. Os fabricantes. Ou Magazine Luiza. Sim, sim. Americanas, que tem Amazon e vários outros. Exato. Mercado Livre. Mercado Livre. Mas quando você procura um marketplace focado, nichado nesse contexto de casa e construção, é difícil achar algum específico. Você tem os genéricos que vendem de tudo. Só de você falar não me vem nenhuma cabeça. e realmente não tem. Tem alguns assim, mas não são relevantes. E às vezes com linha de produtos muito pontuais. O cara não tem tudo. Decorativo, marcenaria, paisagismo, mais um... Que acaba estando nesses marketplaces que nós falamos aqui também. Que são generalistas. Generalista, total. Exato. E aí a gente vê essa oportunidade. Sempre com esse horário de oportunidade, a gente está o tempo inteiro tentando garimpar e oportunidades. Bom, a gente tem um produto. Eu coloco... A gente está... Eu tenho um... Curioso, eu tenho um produto que é um estúdio. Estúdio de podcast, gamer, é um produto. Bom, a gente oferece o microfone, o cliente vai comprar o estúdio, ele tem... Ele comprou o estúdio completo, ele tem a mesa, ele tem o microfone, ele tem a iluminação, ele tem o sprinkler, ele tem todos os itens. Por que eu não pego esses itens e vendo de forma isolada num marketplace? O produto agora, não é só o serviço. Eu vou vender o produto também. Exatamente. Então, eu tenho parceria com os fabricantes, por que eu não pego esse produto e vendo de forma isolada? Aí a gente criou uma vertical que é o marketplace, que vai ter o microfone, está lançando agora daqui 15 dias, talvez. Tem um microfone no marketplace, tem a mesa. Então, é uma virada de chave que a gente faz, que já tem todo um ecossistema preparado para isso e que eu consigo fazer essa virada muito fácil. Então, você tem a empresa que cria o cenário, vamos dizer assim, o ambiente, como você usou, e a Alt entrega. A Alt, se a construtora entrega esse ambiente ou não? Ou é tudo aqui? É tudo na OCA. Tudo na OCA. O cliente que iniciou a jornada dele na OCA para comprar aquele produto, a OCA vende e entrega. Qual que é a diferença, para ficar bem claro para o pessoal que está assistindo, qual que é a diferença clara da Alt e da OCA? A Alt é uma construtora, então você precisa fazer um projeto personalizado para o seu espaço aqui corporativo. A Alt entra, faz um projeto personalizado para essa área e executa. A OCA você compra um produto pronto. Então, eu tenho opções de produto pronto lá na plataforma. De ambientes prontos. De ambientes prontos. E você compra aquele produto pronto. Então, essa é a diferença de uma para a outra. E quem executa a obra? Da OCA? A OCA? É a OCA. É a equipe da OCA. A gente brinca... Foi aí que me causou confusão. Para mim, você fazia essa... Execução via Alt. Via Alt. Não, são empresas bem individualizadas e bem separadas. E olha que legal, quando a gente fala de OCA, você tem o contexto da mão de obra, que é o pessoal que executa e que a gente chama de artistas. Então, o pedreiro, o pintor... É muito artesanal. É um trabalho artesanal. E a gente tem como objetivo de valorizar a mão de obra. Geralmente, você pega o profissional desse ecossistema de construção, muitas vezes é um profissional que não é valorizado. Exato. não teve muita opção e ele vai para esse segmento e trabalhar como servente de obra. Então, a OCA tem esse contexto e essa historietéria de poder valorizar a mão de obra e poder... Então, são os artistas. Então, quem executa são os artistas da OCA. Essa mudança de identidade já faz muita diferença. Faz. Faz muita diferença. Empodera o profissional. E é uma galera que faz um trabalho bonito, faz um trabalho fantástico. Claro que tem maus profissionais, tem muita gente que diz que obra é um pesadelo e, de fato, quem já se meteu com obra, certamente, deve ter muita história para contar, é um puta de um desafio, mas, como toda área, tem bons e maus profissionais em todas as áreas e na área da construção civil não é diferente. Na nossa área não é diferente e faz parte do negócio. Tiago, me diz uma coisa. Se você pudesse deixar um recado para o empreendedor que está nos assistindo, o que você diria para o cara que está nos assistindo, nos ouvindo, a nossa audiência aqui como um todo? Boa. Eu acho que, pensando com base em tudo que a gente falou até aqui, eu acho que o primeiro ponto é esse empreendedor ele ter paciência, mais resiliência de saber que se você está com vontade, se você se prepara, se você está em movimento, como a gente falou, e está acordando cedo, e está dormindo tarde, está construindo, tracionando, as coisas vão acontecer, as coisas vão se conectar e é claro que você não pode, na verdade, não é que você não pode, você pode arriscar, você pode tentar, você pode fazer tudo, mas quanto mais preparado você estiver, então, tente, arrisque, se prepare, saiba que a jornada é difícil, ela é complexa, até hoje, depois de três anos que a gente está aí, é pouco tempo, mas é um período já um pouco maior, mas até hoje vem a dor de barriga, é complexo, as coisas às vezes parecem que vão dar tudo errado, mas põe a bola no chão, calma, se prepara e se mantém em movimento que quando você olha para trás, os pontinhos vão se conectando, vão se ligando e no final do dia dá certo, eu acho que esse é um... De um jeito ou de outro vai dar certo, as coisas vão acontecer, é legal que você falou isso, você falou a questão da paciência, o que eu vejo é muito isso, a questão do imediatismo do cara, tira a paciência dele, todo e qualquer negócio de sucesso, ele não foi construído da noite para o dia e ele não foi construído sobretudo por alguém que não tem preparo, então além de você ter o tempo de preparação do empreendedor, você tem o tempo de maturação do negócio, então essas duas coisas, galera, não vão acontecer da noite para o dia, elas são fundamentais para que o negócio se torne um negócio de sucesso e um empreendedor de sucesso, e eu vejo que é aí que muita gente peca, sabe? Exato, e eu acho que um ponto que eu queria comentar que é bem legal, que permeou muito a minha trajetória e vem permeando ainda, que é muito curioso, as grandes decisões ou os grandes acontecimentos que a gente tem na nossa vida, eu escutei isso, não lembro qual é a fonte agora, mas é uma coisa que para mim é muito realidade, é muito louco como eles acontecem no ângulo de 90 graus, né? A gente está indo por um caminho, achando que é por aqui e você está planejando e aí você tem um acontecimento muito marcante e que a coisa pivota de um jeito, mas que ela não teria acontecido se você não estivesse indo por aquele trajeto. Seguindo o caminho, se você, vou usar as suas palavras, essa eu sei a fonte, se você não estivesse em movimento, não adianta sentar e esperar a coisa acontecer, porque não vai acontecer. Exato. Se você estiver em movimento, a hora que ela pivotar a 90 graus, certamente você está tendencioso àquele caminho. É isso. Cara, adorei o nosso papo, obrigado pela tua participação no Lucro Certo, tenho certeza que agregou muito aqui para a nossa audiência a tua história, a história do teu negócio e lembrando que nós vamos deixar todos os contatos do Tiago aqui embaixo do vídeo aqui no YouTube para você que quer montar aí, quem sabe o teu estúdio de podcast, o teu escritório, tua casa, teu banheiro, enfim, faça uso aí da OCA que certamente vai ser uma mão na roda para te ajudar nesse processo. Cara, muito obrigado, parabéns pela tua história. Obrigado, obrigado pelo convite, pela participação, foi um prazer estar aqui e espero que tenha agregado um pouquinho aí para o pessoal que acompanhou a gente. Com certeza. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá. E aí 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 Obrigado.